eu estou a curaço eu não vou ligar Oi, Lu está da sala aí vou pôr o microfone e vira, tá? eu estou a rosa e a rua e este lado eu estou a morrer A über 60 anos 1. Ancinha, talvez, já não sei lá, Kari. Dizinho, rame, semuas, já rame. Há quase todos os anos. Mas Ancinha, muito legal. Lama-lama, muda. Ok, begini. Já há muita aspiração que Ancinha ouviu. Não importa esse aí o cão? Uma só que quer dizer MRT, MRT, Uma só... Uma só boa Uma só que quer dizer que... uma só que... Mas e mais... Mas como se quer dizer que ele... Então antes das 2 anos... Umante já se quer dizer... Umante já... Sobre o ano... Umante já? 70 Eu sei lá, mais 28 Então, Antimau 20, 50 Semua orang-orang Sabah Dari Malaysia Semuanya Terus 1 Tidak lagi Melihat Bangsa Adama Akal Usuka Dijika Tidak lihat itu semua Tetapi lihat Pada kemampuan Incapability Of contributing to the The community The community That's my inspiration Eeeeh, eeeh, eeeh, eeeh Mama Oleh itu, ada Somos Yang di dalam In proposals Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí